Meu rapaz... A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Sim, senhor. Largue a chave. Levante a camisa. Levante a camisa. Devagar, levante a camisa. Faz o seguinte. Quero que se vire bem devagar. Assim, bem devagar. De joelhos! A joelha! Sim, senhor. De joelhos! Rosto no chão! Deitado! Braço para cima! Braço para cima! Braço para cima! Palmas para cima! Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.